A paz de Cristo para todos, me sinto muito feliz por ter você de volta aqui a um dos nossos vídeos. Esse canal tem prosperado e crescido e um dos motivos principais é a sua presença aqui. Eu louvo a esse Deus maravilhoso pela sua vida. Hoje nós trazemos um assunto bastante interessante. Os nossos vídeos são vídeos de despertamento espiritual e ensinamento bíblico, principalmente algumas questões até um pouco polêmicas. Eu entendo que existe uma grande necessidade de nós revermos alguns conceitos acerca de algumas interpretações equivocadas da Bíblia Sagrada. Hoje nós vamos falar sobre Jacó, sobre o patriarca Jacó. Na verdade, no decorrer dos anos, muitos se ouvem chamar, apelidar o patriarca de enganador, suplantador, esperto, ladrão. Quantas vezes eu já ouvi isso? Na verdade, o texto sagrado nos conta a história dos filhos de Isaac e Esaú e Jacó. No seu nascimento, a Bíblia já mostra Jacó nascendo ali, agarrado no calcanhar do seu irmão. Aí já começa a desconfiança, esse rapaz, alguma coisa de ruim tem nele aí. Isso já indica que alguma coisa não presta aí, já nasceu agarrado no calcanhar, alguma coisa estranha aí pode acontecer futuramente. Então já vai gerando aquela expectativa negativa acerca da história do patriarca Jacó. O que nós entendemos é que roubar a bênção, entre aspas, se é que pode existir isso nos dias de hoje. Mas e naquele tempo? Será que realmente aconteceu? Será que Jacó roubou mesmo a bênção de Esaú, como muitos pregam e chamam o patriarca de trapaceiro, suplantador, enganador? Na verdade, a bênção não era nada mais nada menos do que a primogenitura. Aquele que era o primeiro filho ou o filho mais velho, que assim ele por ser o primogênito, ele adquiria alguns direitos como ser honrado, como um tipo de líder, vamos dizer assim, vamos dizer um tipo de líder, ser honrado como um tipo de líder, aquele que ia assumir, se acaso o pai viesse a falecer, ele assumia a direção ali de toda a família, ele tinha essa responsabilidade. Na questão também da divisão da herança, ele tinha direito à porção dobrada. E assim, alguns outros direitos que nós não vamos citar aqui. Porém, um assunto a ser tratado aqui é a questão do roubo da bênção. Jacó roubou a bênção de Esaú, que nós às vezes nos apegamos, é aquela parte lá onde Rebeca faz toda aquela trama, tomando para si a responsabilidade e pegando o rapaz que não era também assim tão novo, tão bobinho, e induzindo ele a se vestir de Esaú e se prostar diante ali do seu pai Isaac, que já estava avançado em idade. E ali Isaac abençoa Jacó como se estivesse abençoando a Esaú. Aquela questão do guisado que foi feito, eu não vou pregar sobre isso aqui. Porém, há um envolvimento, 99,9% ali, de Rebeca. Então, o peso da responsabilidade toda ali está sobre os ombros de Rebeca. Agora, vamos encerrar o vídeo? Observe. Em primeiro lugar, Jacó pediu para ele vender a bênção. Se você observar o versículo 31, eu quero abrir a Bíblia aqui, e vou convidar você para abrir a Bíblia em Gênesis 25. 31 diz assim, então disse Jacó, vende-me hoje a tua primogenitura. Isso aqui, gente, é uma pergunta, é uma pergunta em forma de pedido. É uma pergunta disfarçada de pedido. Vende-me hoje a tua primogenitura. Primeiro lugar, Jacó roubou a bênção mesmo de Esaú. Ele pediu para Esaú vender para ele. Segundo lugar, Esaú jurou que vendia. Isso está no versículo 33. Olha o que diz o 33. Então disse Jacó, jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E jurou e vendeu. Eu juro que é sua a primogenitura. E foi lá e vendeu. Por um prato de lentilha. Por uma sopa nos dias de hoje. Quando nós observamos isso, nós vemos ele confessando a transferência da bênção para o seu irmão. Vamos ver se Jacó roubou mesmo. Em terceiro lugar, Jacó pagou o preço. Isso está no versículo 34. E Jacó deu o pão a Esaú e o guisado das lentilhas. E ele comeu e bebeu. E levantou-se. Desculpe. E foi-se assim. Jacó pagou o preço pela primogenitura. Observou? E em quarto lugar, Esaú desprezou e não deu valor. No terceiro, você observou que houve uma negociação. Não foi nada roubado. Eles negociaram. E em quarto, você vê que o dono da bênção desprezou a bênção. No versículo de número 34, a parte B e C diz assim. Desprezou, Esaú, a sua primogenitura. Ele desprezou aquilo que Deus fez por ele. Então, você ainda tem dúvidas se Jacó roubou mesmo, foi lá e tomou a força, roubou aquilo que não pertencia a ele? Observe o que a Bíblia diz em Hebreus, capítulo 12, versículo 16 e versículo 17. Eu vou ler para você. Olha o que diz aqui. Hebreus 12, 16 e 17. Para nós encerrarmos, para nós fecharmos o vídeo. E ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu, irmãos, vendeu, não foi roubado ele, vendeu o seu direito de primogenitura. Olha o 17 aí para nós fecharmos o vídeo. Jacó roubou mesmo a bênção de Esaú, que Deus em Cristo fale muito mais forte ao teu coração.